Lá lá, lá lá, lá 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 Tirei todas as pedras do seu caminho Para você passar, lhe dei amor, lhe dei carinho Agora que você chegou Onde queria chegar Me desprezou, me amargurou, me fez chorar Tirei todas as pedras do seu caminho Para você passar, lhe dei amor, lhe dei carinho Agora que você chegou Onde queria chegar Me desprezou, me amargurou Me fez chorar Agora que você tem fama É tudo que você queria Me sinto feliz Lá lá, lá 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 Agora que você tem fama É tudo que você queria Me sinto feliz Já esperava Por esse dia Embora Há muito tempo Lhe dei perdão Vai meu benzinho Há muito tempo Lhe dei perdão Vai meu benzinho Há muito tempo Lhe dei perdão Lhe dei perdão